Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Mundo Faster. Eu me chamo Rebeca Moura e nesse vídeo eu vou te mostrar uma proposta super bacana pra você que trabalha com sublimação e com transfer laser, tá? Dia dos namorados está chegando e esse kit é um dos produtos que mais vendem nesse universo de brindes personalizados e presentes também, tá? Então nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar a proposta de trabalhar com ele, os baldes de gelo, montando kits com taças, ao invés da cesta tradicional, você vai utilizar o balde de gelo feito lá na tecnologia transfer laser, tá? Então aqui nesse kit a gente vai compor também com fotos, polaroids, tá? E também com o produto voltado pra sublimação, que no caso vai ser a camisa personalizada. Então unindo as duas tecnologias, a gente vai montar um kit super bacana pra você mostrar aí pro seu cliente, tá bom? Então acompanha esse vídeo até o final que a gente vai mostrar agora o passo a passo da personalização da camisa pra gente finalizar esse kit, tá bom? Então acompanha. Bom pessoal, já estou aqui com a camisa, tá? 96% de poliéster e 4% de elastano, que vai garantir aí uma cor super viva e também um conforto a mais pro seu cliente, tá? Então utilizando aqui a nossa prensa plana fast terrestre, tamanho 38x38, a gente vai fazer a personalização dessa camisa pra gente finalizar o nosso kit, tá? Então a primeira coisa importante que você vai fazer, olha, é posicionar a sua camisa aqui no centro da sua prensa plana, tá? O interessante é você deixar todas as costuras voltadas pras extremidades, pra fora da prensa, pra não interferir no momento exato da prensagem, tá? Então já coloquei aqui a minha gola pra baixo e agora a gente vai, vou proteger aqui só o centro da minha camisa, olha, pra gente dar uma engomada, tirar a umidade desse produto e deixar ele retinho, 100% plano, tá? Por alguns segundos só, sem prensar totalmente. segurando aqui, ó, 5 segundinhos e pronto. Só pra retirar essa umidade aqui, tá bom? E dar aquela engomada no tecido pra ficar 100% plano e facilitar também na hora da personalização. Agora a gente vai pegar a nossa arte pra fazer a transferência. Então acompanha esse vídeo todinho que no final a gente vai montar um kit lindo aqui voltado pro dia dos namorados, tá bom? Bom, pessoal, já estou aqui com a minha arte impressa com tinta e papel sublimático de forma espelhada, tá? Já retirei aqui o excesso de folha ao redor dela garantindo assim que eu ia tirar qualquer resquício de tinta que tivesse deixado ali de sujeirinha no momento da impressão. É muito importante você lembrar de fazer isso, tá? Vou posicionar aqui, ó, 3 dedinhos abaixo da minha gola e centralizado na minha prensa. Como eu já disse, tá regulada aqui a 200 graus, 35 segundos, tá? E o equipamento, só recapitulando, prensa plana faster hertz, modelo 38x38, tá bom? Agora eu vou fazer aqui a prensagem por 35 segundos pra gente conferir esse resultado, tá? É importante salientar que na sublimação você só consegue trabalhar com produtos, né, com tecidos a base de poliéster. No caso desse eu tenho uma camisa, uma t-shirt com 96% de poliéster, como eu já mencionei pra vocês, tá? E 4% de elastano. Então eu vou ter cores vivas, ricas, nítidas e um conforto na hora de utilizar esse material que é muito importante pro cliente, né? Então aqui eu já tô quase finalizando o processo de sublimação enquanto eu trocava essa palavrinha com vocês, tá? E a gente vai conferir o resultado e em seguida finalizar lá no nosso kit, tá bom? Retirando aqui a pressão. Retiramos aqui a arte. E prontinho, pessoal. Já tenho aqui uma camisa sublimada pra gente montar aqui no nosso kit final, tá bom? Então vamos aqui finalizar o processo de montagem. No caso eu utilizei o balde feito na tecnologia transfer, as taças e agora eu vou utilizar a camisa, né, na sublimação. Pra vocês verem aí como é bacana você trabalhar com as duas tecnologias, né? Você vai ter aí produtos que vendem unindo aí uma na outra o que aumenta aí o seu faturamento, tá bom? Vamos montar aqui, olha nosso kit final com taças, camisas e também a pegada da fotografia. Você pode complementar esse kit aqui utilizando chocolates, caneca de porcelana também, tá certo? Olha só, pessoal. Temos aqui a fotografia impressa, né? Temos o balde e as taças feitas na tecnologia transfer laser e a camisa. Então esse sim é um mundo de oportunidades. São muitos produtos que você consegue fazer e unir aí na venda, tá bom? Fica assim mais uma super dica pra você aqui diretamente do nosso canal Mundo Faster. Te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!